Que a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora estejam no coração de cada um de vocês, meus queridos. Meus irmãos, o padre Paulo Ricardo abordou a questão dos jogos e das apostas sobre a perspectiva da moralidade e da ética cristã. Ele esclareceu, meus irmãos, que a simplização de apostar, como por exemplo na loteria, que não é considerada um pecado, né? No entanto, ele destacou que a moderação é fundamental. O problema surge, meus irmãos, quando a aposta se torna um vício, né? Levando aí a pessoa a comprometer os seus bens e a situação financeira da família. Ele mencionou, meus irmãos, que as apostas em jogos de azar, como os cassinos, podem ser prejudiciais por serem altamente aditivas. A busca incessante, meus irmãos, por ganhos pode levar à ruína financeira, né? A gente tem assistido isso por aí nesse mundo doido. Onde a pessoa acaba dilapidando aí os seus bens e se colocando em uma situação de miséria. A dificuldade não está na aposta em si, mas nas consequências que ela pode trazer quando se torna aí um vício para a pessoa, né? A posição da igreja, segundo o padre, é contrária à legalização de cassinos, pois esses ambientes podem aí fomentar o vício e causar danos às famílias, né? A questão do pecado, portanto, está ligada ao uso irresponsável e à falta de moderação, que pode resultar aí em prejuízos não apenas pessoais, mas também para aqueles que dependem da pessoa que, infelizmente, está viciada nesses jogos, né? Meus irmãos, o tema do jogo e da aposta é complexo, né? E envolve questões éticas, morais e sociais. Embora a prática em si possa não ser considerada pecaminosa, é crucial que as pessoas mantenham o equilíbrio e evitem que essa aí, essa atividade, se torne uma compulsão, né? Causando danos a si mesmas e aos seus entes queridos. A reflexão sobre os limites e a responsabilidade é essencial para evitar consequências negativas, né? Tem pessoas que tiram de casa para apostar tudo o que elas têm, né? E o vício é tanto que eles começam a vender os móveis para ter dinheiro e apostar cada vez mais. Infelizmente, essa é uma realidade que afeta muitas pessoas ao redor aí do mundo. Agora eu quero pedir para que você deixe aí nos comentários, me dizendo se você conhece alguém que esteja passando por uma situação desse tipo, de vício, se você passou, se você está aí passando, se está aí essas questões graves de apostas. A gente vendo aí os artistas, infelizmente, incentivando e as pessoas cada vez mais apostando e se viciando. E algumas, infelizmente, são cobradas com a própria vida, né? Porque dependendo do que seja, de onde seja, as pessoas vêm cobrar e cobram com a vida dessas pessoas. Peço aí para que você fique de olho, para que você não caia nessa. Não comece porque a gente não sabe se você vai ou não desenvolver essa questão do vício, né? E isso vai te levar à ruína. Não caia nessa, meus irmãos. Vamos brincar de jogar aí, sem apostar nada, sem apostar dinheiro, sem apostar valores. Vamos só nos divertir, né? Para que não aconteça nenhuma fatalidade, seja financeira ou seja na sua vida, né? Que sua vida não tem preço, meus irmãos. Vamos aí, então, convidar as pessoas a se colocarem em oração, para que não ocorra aí essa questão de vício. Seja em jogo, seja em bebida, seja em droga, nenhum tipo de vício. Que nenhum tipo de vício alcança aí a tua família e a tua vida, né? Vamos pedir a Deus a misericórdia para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, por conta do vício, seja em qual vício for, que Nossa Senhora possa interceder junto a Jesus pela vida de cada um deles. Conto aí com o seu comentário, conto com a sua curtida, conto com o seu compartilhamento, para nos ajudar aí a levar informações e esse canal a mais irmãos possíveis aí nesse mundo de Deus. Para que possamos juntos nos unir e estarmos sempre em oração. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.